mais uma tentativa aqui gente ta dando muito certo não mas vamo lá apertar bem aqui bem aqui ó chama-se peia vamo ver vamo ver se esse negócio vai dar certo é perigoso hein gente eu acho que eu tenho que trabalhar de pedreiro sim dá certo não dai moço dá certo não dá certo não bota força na eu vou ralar meus pés tenho que trabalhar de pedreiro mesmo bota que tá ficando mais um pé. Tem que esquecer de botar a fossa no pé, só vai reforçar mais a pera. Ah é? É só a pera que tu vai se apoiar na pera, tem que fazer dela o seu uso. Aqui é mais para quem tem prática. Faz um apê ali, um saco de ração. É baixinho, mas não sei se é o medo. Chega lá em cima, quebra lá e traz. Para quem sabe é muito fácil, né? Agora para mim, que não sei, já é um pouco mais difícil. Daqui a palha, peguei aqui. Esse cacho aqui tá bem madurinho. Eu ia buscar ele para mostrar para vocês, mas, se eu machucar é pior. Olha, é assim que sobe, hein? Rapaz, muita coragem, hein? E o sol aqui tá quente, hein? E aí? Tá verde? Rapaz, tá verde? o rapaz subiu e falou que está verde mas dá para aproveitar dá para aproveitar? não arranha os braços não? não arranha os braços não? não levou o cacho lá, agora vai descer acaba deslizando o açaí venga aí está todo maduro assim aqui tinha que ficar mais o que? mais uma semana estava melhor olha o outro ali, ali é alto esse aí está bom? está aquele está bom, até caiu uns ali e é rápido, não dá nem para filmar direito esse aqui está bem maduro, está caindo nossa esse aqui está no ponto esse aqui está um pouco verde mas olha isso aqui não tem ideia ele desbrefa assim olha olha só ali atrás daqueles pés de açaí tem mais um ali está um pouco alto mas o rapaz vai buscar ele está ali atrás tem um lá é alto gente é alto e fininho o pés de açaí e lá vai o cabo olha esse aqui deve dar 5 metros de altura é muito rápido então vamos, acaba Bonte, deboei aqui mandei deboei aqui está parado está parado vamos ver como é que é para passar por aí não, já fica aqui já não, já fica aqui já não, já fica parado aqui não, já fica parado aqui não, já fica aqui vai ficar maduro aí oi oi está bom é um baixinho, Bontão olha, se der a mão tem uns 3 metros ali olha é um 3 metros da mão até é baixinho, olha esse aí está bem maduro, né é só gente, aqui tem uns 5 cachos aqui já está mexendo aqui um balde opa olha está mexendo aqui um balde olha tem que estar bem maduro assim esse aqui foi o cacho que eu ia tirar mas faltou habilidade é mais fácil mexer concreto, viu do que subir no açaí pois então, meu gente colhemos o açaí na realidade eu só acompanhei o rapaz foi que subiu os meninos aqui tem uns 5 cachos mais ou menos deu um balde de 18 litros e é isso aí meu celular que eu filmo descarregou mas eu espero que essa imagem dê para vocês verem mais ou menos como é que funciona a vida de quem colhe açaí aqui os rapazes colhem só por consumo mesmo tem aqui uns pés de açaí e é isso aqui vamos que vamos um abração até o próximo vídeo fui, tchau tchau